E aí, rapaziada, faz tempo que eu não faço vídeo, né? Os probleminhas aí para resolver, toma muito tempo da gente. No vídeo de hoje a gente vai entender como funciona um transistor. Esse componente está presente em praticamente tudo, desde aquele radinho de pilha, não sei se tem hoje mais isso, até um computador de grande capacidade, tem transistor lá dentro. Então, nessa aula aqui, eu vou explicar para vocês de forma bem simples. Eu vou tentar colocar na bancada isso, ou se não conseguir ficar muito longo o vídeo, eu vou colocar na próxima aula, na bancada, a explicação que eu vou dar aqui agora, tá? Eu vou usar a analogia comparando com o resistor. Para quem seguiu as aulas aí, viu como funciona o resistor, vai ver certinho como funciona isso, tá? Então, na prática, o transistor é um componente eletrônico, né? Que é usado para amplificar sinais, né? Ou funcionar como uma chave, liga e desliga. Ele liga a corrente ali na saída, né? Você pode ligar um circuito, desligar um circuito, a partir de um ponto que você quer controlar ali. É como se fosse uma torneira. Às vezes, você abre uma torneira aqui e sai um fluxo grande de água lá na frente, né? Com um simples toque na torneira ali, sai um fluxo grande de água. Então, vamos aí mostrar para vocês como funciona. Vocês podem ver aqui, ó, na tela tem quatro desenhos aqui, né? Fala, mas o que é esse negócio aqui, Celso? É um transistor isso? Isso aqui é um transistor? É, rapaziada, falei para vocês que é explicado de uma maneira bem simples como funciona o transistor, né? Imagina que você tem um circuito aí que você tem VCC e tem GND, certo? Aí, independente do valor do resistor aqui, que tem aqui esse R1 e esse R2, independente desses valores, vai aparecer uma tensão X aqui, ó. Vai aparecer essa tensão X. Você tem um resistor aqui, outro aqui, vai ter uma tensão X aqui. Para quem não viu, vá, volte às aulas aí, falando sobre resistor, que era importante, eu falei para vocês. Inclusive, até quero, só para pincelar aqui embaixo, deixar em negrito, assistam a aula inteira, porque às vezes tem algum item ali que você nunca ouviu falar. Pode ser que tudo que eu apresento aqui, vocês já estão cansados de saber, mas às vezes um itenzinho lá para você esclarecer uma dúvida minha. Beleza, então nesse primeiro caso aqui, ó, nós vimos o transistor aqui funcionando, né? Em meio termo, aparecendo essa tensão X aqui. Agora vamos ver nessa outra situação aqui, ó. Eu tenho o mesmo transistor aqui, porém eu estou com uma chave no lugar dele. Eu estou fazendo uma analogia, tá? O que vai aparecer nesse ponto aqui, ó? Vai aparecer VCC, porque não tem nenhuma corrente passando por aqui, não tem queda de tensão, não tem nada. Então vai aparecer a tensão que está aqui, é a mesma que está aqui. Deu para compreender aí? Porque eu não estou jogando nada para a terra aqui, ó. A chave está aberta. Vocês podem ver aqui, ó. A chave está aberta, então vai aparecer VCC para mim. Esse é um caso. Vamos ver outro caso aqui, ó. Com a chave fechada. O que vai aparecer nesse ponto aqui? GND. Por que a senhora aparece GND? Porque eu estou com a corrente passando por aqui, ó. Chega aqui. Você pôr a ponta do multímetro aqui no GND e pôr nesse ponto aqui, é um curto. Então vai ser GND a tensão que vai aparecer aqui. Independente do valor desse resistor aqui, ó. A gente vai colocar isso na bancada com o resistor, né? E nós vamos fazer com o transistor também. Agora, nesse último caso aqui, ó. Pô, o que é? Eu não estou entendendo aí, Celso. O que é esse negócio? Eu tenho o resistor aqui, como em todos os casos aqui, né? Tenho esse R1 aqui. E vai aparecer uma tensão X até GND. Porque se eu colocar essa ponta aqui, ó. Se eu tirar ela daqui no meio aqui e colocar aqui, essa ponta aqui, né? Esqueça esse daqui, ó. Eu vou estar exatamente como se fosse na primeira situação aqui, ó. Esse resistor aqui, mais esse resistor aqui. Vai aparecer o meu X. Se eu colocar a ponta, né? Esqueça o vermelhinho. A ponta aqui em cima, eu estou jogando o meu GND para essa ponta aqui. Está aparecendo essa situação aqui, ó. Porque eu estou jogando o meu GND nesse ponto aqui, ele vai aparecer GND. Estava arriscado aqui, esqueci de tirar. Então, nessa forma aqui, eu trabalho com X até GND. Agora, se eu colocar um resistor de valor bem alto aqui, ó. Um resistor bem alto com relação a esse R1 aqui. Eu consigo ter VCC nessa ponta. VCC. Porque uma variação aqui de corrente for bem alta, né? Vamos supor que eu vou colocar 1 MB aqui, ó. E aqui 10K, eu vou ter VCC aqui, ó. Vocês concordam comigo que eu trabalhei com o transistor em todas essas formas que eu mostrei aqui para vocês? Ficou fácil de entender como funciona o transistor. Ele trabalha dessas três formas. Ou chave aberta, ou chave fechada, ou você pode variar isso. Você pode variar isso. Ah, eu quero uma tensão X naquele ponto ali. Quando acontecer isso aqui, vou dar um exemplo prático para vocês. Ah, quando acender uma luz, por exemplo, eu tenho um sensor lá na frente, que é fotossensível. Ele vai, por exemplo, fechar, ele vai jogar o sinal ali dele para a terra. Porque ele diminuiu a resistência dele, porque tem uma luz incidente nele. Aí o que ele vai fazer? Ele vai mandar essa informação para um transistor. Esse transistor vai saturar. Na hora que ele saturar, ele joga a tensão dele para a terra. E por um outro resistor, ele polarizar o meu outro transistor para jogar uma tensão lá na frente e fechar um relê, por exemplo. E acender uma lâmpada. Esse é bem básico, né? Se a gente colocar nessa situação aqui, vou fazer um desenho para vocês aqui. Agora eu fiz uma situação para vocês aqui, que eu tenho um sensor de luz aqui. E quando está sem luz, essa chave fica aberta, vai me aparecer VCC aqui, como eu expliquei antes para vocês. Aparecendo VCC aqui, eu vou ligar isso na base de um transistor. E se está aparecendo a tensão aqui, ele vai chavear esse transistor para fechar, para saturar. E ele vai jogar meu GND aqui para cima. Nesse ponto aqui, vai aparecer GND. E se eu for ligar um circuito onde eu pegue o meu GND aqui, e esse ponto aqui, vai aparecer zero volts. Então, o meu relê na frente lá, vai estar desligado. Então, na lâmpada, ela vai estar apagada. Agora, vamos colocar na outra situação. Isso aqui é só uma comparação entre o resistor e o transistor, para vocês terem uma ideia de como funciona o transistor. E esclarecer, assim, o transistor trabalha dessa maneira. Pensei que era tão complicado e o negócio é simples. É muito simples da forma que ele trabalha. Continuando no exemplo aqui, eu estou colocando o meu sensor como se estivesse incidindo luz nele, né? Aí ele vai fechar o meu circuito, vai aparecer GND nesse ponto aqui, como eu expliquei anteriormente. Na hora que ele aparecer GND nesse ponto aqui, o que ele vai fazer? Ele vai despolarizar meu transistor, ele vai entrar numa situação de corte, né? Aí vai ficar uma alta resistência, altíssima resistência aqui, e vai aparecer VCC aqui. Na hora que tiver o VCC aqui, eu tenho nesse lugar aqui, ó, o meu VCC. Não tenho mais zero volts, eu tenho VCC. Vamos supor que seja 12 volts aqui. Aí 12 volts, tá? Eu tenho um relé de 12 volts, ele vai chavear o relé e vai acender a lâmpada. É lógico, né? Vocês podem ver que esse aqui, eu estou de uma forma bem simples, né? Vocês podem ver que nesse caso aqui, no caso vermelho aqui, ele está invertido, isso aqui, ó. Vocês concordam comigo? Ele está invertido com relação a esse. Mas, Celso, eu quero que inverta, eu quero que apareça igual a esse daqui, ó. Você vai colocar um outro transistor aí na frente, que vai fazer exatamente o inverso disso. Aí vocês vão conseguir fazer com que ele trabalhe da mesma maneira que está aqui. Então, é só... Isso aqui foi só para exemplificar, para vocês colocarem na cabeça que o transistor não é nada bicho de sete cabeças. É um negócio bem simples de trabalhar. Aí, no modo amplificador, aí, isso aqui, ó, essa seta aqui, ela vai variar tanto para cima quanto para baixo, dependendo do sinal que entra aqui. Então, vocês concordam comigo com um sinalzinho bem baixinho na entrada dele aqui, ó, né? Dessa setinha aqui, um sinal bem baixinho aqui. Uma música, por exemplo, eu coloquei uma senoide aqui, você tem 500 milivolts, né, de entrada, que já é um valor alto até, 500 milivolts. Se você põe uma tensão alta aqui, isso é grosso modo, tá? Não é tão simples assim, é só para vocês terem entendimento de como funciona. Se vocês tiverem uma tensão aqui de 50 volts, não vai variar isso, tá? No caso do amplificador classe A, por exemplo, aqui, nesse ponto aqui, não vai aparecer VCC, vai aparecer 25 volts. Então, aqui, na saída aqui, teoricamente, esse sinalzinho pequenininho aqui vai aparecer no seu alto-falante, esse sinalzão aqui. Tudo bem que não é tão simples, existe tudo um cálculo em cima disso para poder chegar nesses valores aí. Se vocês quiserem, eu monto um amplificadorzinho classe A aqui e coloco no osciloscópio para mostrar para vocês a diferença que tem. Independente disso, já temos um vídeo aí no canal falando a respeito disso. Eu vou deixar um cardzinho aqui, ó, em cima, para quem quiser assistir. Beleza? Então, hoje, é um negócio bem básico, bem simples, mostrando com desenho como funciona o transistor. E na próxima aula, eu vou colocar isso na bancada e nós vamos fazer o teste exatamente como está aqui. Eu devo ter até um sensor de luz aí e a gente vai fazer o teste em cima disso. Beleza, rapaziada? Não se esqueça de se inscrever no canal aí, ativar o sininho para a próxima aula, que logo, logo está aí no ar. Atrasou um pouquinho as aulas aí, temos umas correrias para fazer aí, mas está tudo em dia, tá bom?